Oi, eu sou a madame sem filtro, mais sem filtro do que madame, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Raifo. Essa é a minha quarta aplicação do Raifo. É a quarta semana que eu aplico o Raifo, ou seja, a oitava aplicação. A minha pele tem melhorado muito, mas é um combo de efeitos. Então, hoje a gente vai falar do Raifo no próximo vídeo do EMS e da radiofrequência. Bom, o Raifo, ele é aplicado para estimular a produção de colágeno na pele, promovendo um efeito de firmeza e melhora a aparência facial. A energia ultrassônica focalizada é direcionada para as camadas profundas da pele, aquecendo-as e desencadeando um processo de regeneração. O aquecimento estimulado, controlado do tecido por meio do Raifo, estimula a contração das fibras de colágeno existentes e a produção de um novo colágeno, que é essencial para a elasticidade e suspensão da pele. Esse processo resulta num efeito lifting não cirúrgico, redução de rugas e linhas finas, além de melhorar a textura e tonalidade da pele. Bom, essa é a parte técnica da coisa. Como é que você faz o Raifo? Primeiro, você tem que usar um gel de contato. Não pode usar serum nem nada. Precisa ser um gel de contato, aquele gel que as pessoas usam para fazer ultrassom. Outra coisa muito importante. Você não vai passar na área da tireoide, que fica bem no meio do seu pescoço, e não vai passar sobre o seu globo ocular, tá? Você vai passar na testa, na sobrancelha, na bochecha, nessas áreas que você quer estimular. O que eu reparei? A minha pele tá mais bonita, tá mais uniforme, mas eu lembrando, eu uso fios de fibroína, eu uso o EMS, o radiofrequência e o infravermelho. Então, é importante respeitar, ó, você não pode passar mais de três segundos com a máquina parada no mesmo lugar. Então, eu faço sempre em movimento para ter certeza de que eu não tô passando no mesmo lugar. Eu procuro fazer sempre movimentos ascendentes, e principalmente nas regiões que mais me incomodam, que é esse suco lacrimal profundo que eu tenho, que dá uma impressão de cansado, a marionete, o bigode chinês. Lembrando que eu tenho 58 anos e que isso não é uma mágica. As rugas não vão aparecer, desaparecer. Senão, ninguém mais fazia lifting, tá? Então, é importante você saber também que se você tem pressão alta ou está grávida, você não pode usar o Raifo. Se você tem problema de coagulação, se você tá com alguma inflamação na pele, é desaconselhável. Na dúvida, procure um médico para saber se você pode ou não usar o Raifo. No próximo vídeo, com esse mesmo aparelho, eu vou mostrar a aplicação do EMS e da radiofrequência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, acione o sininho, curta, por favor, o vídeo e compartilhe. E eu te espero no próximo vídeo. Obrigada por assistir.